De 2 a 0, o time de Santa Cruz sobre o Ipiranga. Eu particularmente achei que a conduta do meu grupo hoje é o que já me deixou satisfeito no jogo anterior. E acho que essa imposição e essa atitude, esse comportamento me agrada. Eu acho que esse é um comportamento de um grande time. A gente tem dentro da nossa casa, perante a nossa torcida, quem tem que se expor, quem tem que se impor, quem tem que mostrar realmente o ritmo, tomar iniciativa, é o dono do jogo, o Santa Cruz. Então eu acho que a gente também deveria ser definido já no primeiro tempo. Eu acho que nós estamos demorando a sair na frente, criamos situações, a gente teve oportunidade. Lógico que a gente ainda requer um pouco mais de poder de definição, de conclusão, de finalização. Acho que a gente está crescendo, o grupo está melhorando, vamos encaixando as peças, vamos vendo realmente qual a formação, que lá ao longo da competição é um laboratório. Mas a gente espera que até o termo do primeiro turno a gente já tenha uma equipe que dê uma sequência jogando junto. Hoje no Santa Cruz não é 11 jogadores, o Santa Cruz hoje é um grupo. Então nós vamos precisar da reposição, vamos valorizar, vamos dar atenção aos jogadores que estão fora. E a gente vai melhorar, todos eles vão melhorar, estão treinando, amanhã já tem um jogo treino, ou um coletivo contra o Júnior, justamente para botar todo mundo ponto, ponto, no ar, preparado, para qualquer momento a gente precisar. Jogar quarta e domingo, quarta e sábado, é um desgaste muito grande. Ainda mais o ritmo que a minha equipe está adotando, é um ritmo forte. E com certeza a gente ficou satisfeito, vamos manter os pés no chão, continuar com humildade, não chegamos a lugar nenhum, acho que a gente precisa ainda continuar mantendo essa regularidade e buscar resultado. Acho que nós temos que jogar sempre para ganhar, para buscar três pontos, jogar pela vitória. Trabalhar no Santa Cruz é trabalhar sempre em cima do resultado, em cima dessa exigência que é grande, por isso que a gente precisa ter qualidade. Hoje nós temos um grupo que está se fortalecendo a cada dia e com certeza nós vamos chegar no momento certo, na hora certa, no crescimento ideal, num quadrangular que a gente almeja classificar entre os quatro. Zé, você falou de grupo e o Léo e o Jefferson Maranhão vêm entrando sempre no segundo tempo. O Léo decidiu um pouco mais, gostaria que você falasse sobre o Léo e também sobre o Jefferson Maranhão. É, todos eles estão sendo observados, né? Então é lógico que começar é uma coisa, transcorrer é outra, mas a qualidade, a velocidade, tudo isso, todos os jogadores estão sendo trabalhados, todos estão tendo oportunidade comigo, vão ter oportunidade. O Carlinhos, estou gostando do comprometimento dele, tem puxado fila, é um guerreiro, é um jogador também que com certeza vai brigar para jogar. O Dennis Marques é um outro jogador também, o Geilson eu já conheço, eu sei que é um bicho também, que também vai guerreiro, é batalhador. Então, quer dizer, nós estamos preparando, o Luciano Henrique hoje ainda não está 100%, quer dizer, vai crescer, vai melhorar. Então, no todo o conjunto, coletivo, no geral, está todo mundo com um só pensamento. E isso é que nos deixa satisfeitos e a gente só tem que ter o cuidado de administrar nesse momento, de começo de campeonato, ainda é começo, não tem empolgação, nós temos que manter a humildade e ser um time equilibrado e controlado como foi hoje, tomar decisão, se impor no tempo todo e buscando resultado. Nós temos que jogar sempre para a vitória, né? E o Santa Cruz não vai fugir desse pensamento, não, agora daqui para frente a gente está sentindo que nós estamos crescendo. Nós estamos crescendo, vamos chegar no ponto. Agora, se as reposições acontecerem, nós temos o Léo, temos outros jogadores que estão no banco também, que tem potencial, que tem qualidade para jogar, estamos contratando jogadores, precisamos melhorar, precisamos ter mais zagueiros. Talvez aí a necessidade ainda, a gente vai estudar, o presidente está dando todas as condições, a diretoria precisa do apoio da TUCIDA, do sócio-torcedor, da renda. Nós, infelizmente, a gente precisa do investimento e o patrimônio maior é o torcedor. Se tem salário em dia, se tem condições, se tem estrutura de nos dar condição, sem dúvida, dentro do campo os jogadores vão corresponder, porque eu conheço o meu grupo, sei que a cada dia eles vão se fortalecendo. Para o jogo controlado da Limpina, podemos ter mais estreia no time do Santa Cruz? Ah, amanhã eu vou fazer um jogo coletivo, né, e vamos continuar trabalhando, dando atenção a esses jogadores que estão fora, que não estão relacionados, não estão jogando, vão regularizar a vida deles o mais rápido possível e botar para jogar. Vamos pegar ritmo, momento certo, hora certa, a gente sabe, né, a gente já está vivendo muitos anos nessa profissão, não trabalho sozinho, trabalho em conjunto com o departamento, com a comissão técnica, que a gente tenha uma total confiança e acho que eles vão nos ajudar no momento certo, na hora certa, não podemos precipitar, não vamos nos esperar, por isso que nós estamos, o Léo está crescendo, está entrando aos poucos, vai chegar o momento de cada um ter sua oportunidade de jogar no esquema, talvez essa variação é que vai nos ajudar, porque o treinador não pode ser de alguma formação. Às vezes hoje vocês viram que a gente fez uma formação mais agressiva e acredito que a gente não pode perder também a humildade de marcar. O poder de marcação é a nossa cara, é por isso que se transformou no grupo de guerreiros, porque a obediência e a aplicação e a exigência minha, primeiro é marcar e depois jogar. O controle da bola e as inversões de jogada e também de posicionamento não pareceram fundamentais para a doutora de hoje. Eu queria que você me falasse sobre isso, principalmente sobre as inversões que você pediu bastante lá no banco de reservas. É, nós fizemos, eu achei que a gente, como o Eza já faz aquela função e nós íamos ganhar menos um jogador, nós tínhamos que ser audacioso, ser ousado e achei que com a entrada do Léo, tirando mesmo, já tinha tomado cartão e o arroz também não estava muito produtivo pelo lado direito, o lado esquerdo trabalhou muito mais, então eu achei melhor colocar o Wesley, colocar o Léo, foi aonde a gente ganhou qualidade, inversão, passe, mas ainda a gente precisa, melhorou para o Luciano no passe final, na assistência, mas ainda me preocupa o poder de finalização. Isso é uma coisa que a gente vai trabalhar, melhorar o Branqui, melhorar o Flávio, melhorar os outros que estão aí e eu acho que está sendo bom. Estou vivendo hoje no Santa Cruz uma situação que todo mundo está querendo jogar, isso a motivação e o comprometimento é grande de estar na relação dos 18 a viajar, dos 20 jogadores e vamos tentar fazer um remanejamento para poder motivar todo mundo. Todo mundo precisa trabalhar e todo mundo fica feliz quando trabalha comigo porque eu dou oportunidade, eu levo, eu estou sempre dando atenção, sempre trabalhando com esses jogadores porque nós temos um campeonato muito longo e muita coisa pode acontecer, existem momentos de altos, de oscilação e a gente precisa de todo mundo, principalmente dos jogadores que estão fora. Professor, me fale do recém-contratado Diogo e do possível contratado, o zagueiro Kleber, que jogou no Ceará. Não, nós temos uma lista de alguns jogadores, estamos preferindo jogadores que estão, principalmente zagueiros, que estão jogando, nós estamos tentando tirar de alguns clubes. dentro da nossa realidade, infelizmente, a gente sabe que o torcedor, a gente não pode fazer, teve alguns nomes que a gente tentou, mas ficou muito fora da possibilidade do clube e nós não tivemos condições de trazer, que poderia ser muito, seria mais ou menos um nível muito bom e a gente tem que trabalhar para o campeonato brasileiro e para chegar a esse final de campeonato. O Diogo é um jogador que é versátil, é um jogador que eu gosto e acho que ele é um jogador que joga na meia, pode ser ala, pode ser lateral, mas ele é um meia e um meia que tem qualidade, é um jogador rágio, rápido, que pode ter que fazer uma sombra e possa brigar com o Wesley. E com isso, a gente vai encaixando dois jogadores para cada posição, posição de volante tem que ter 5, 6 e zagueiro também que tem que ter uma quantidade maior. Então, nós vamos reforçar nesse sentido, os zagueiros ainda não podemos adiantar, mas a gente vai pedir uma por contratação dentro da nossa situação, o clube está nos dando a condição de trazer, o Diogo já está definido e nós vamos buscar pelo menos dois zagueiros para ficar bem, para não ter problema na sequência da competição. E, lógico, quem sabe nós vamos ver a formação ainda com alguns jogadores que estão aí voltando, para depois definir o que nós vamos fazer com relação, quem sabe até mais uma contratação, logicamente naquela posição que a gente acha que é um homem de área, seja um número 9, um finalizador, porque a gente também está buscando algumas alternativas, mas o investimento é pequeno e a gente não pode ultrapassar a situação que o presidente já nos colocou, de nos dar essa condição aí de poder, aos poucos, melhorar cada vez mais. não, 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 não